Depois da polêmica acerca do FETAB-2, uma nova tributação entra na mira de mais uma discussão. Nesta semana, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o recurso da empresa Griforte Indústria e Serviços de Apoio e Assistência à Saúde Limitada e reformou a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em relação à cobrança da taxa de segurança contra o incêndio, o TACIM, cobrada pelo governo do Estado. A taxa está presente na Lei Estadual 4547-82 e autoriza a cobrança da TACIM de pessoas físicas e jurídicas que utilizem imóveis ocupados ou não, que podem ser considerados de risco. Gilmar declarou inválida a lei estadual, pois entendeu que, ao instituir a taxa de segurança contra o incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. A Câmara de Dirigentes Logistas de Sorriso resolveu agir e pretende representar as empresas associadas que não querem mais pagar a taxa. O que nós estamos fazendo a partir desta decisão é preparar uma ação coletiva em nome da CDL, também no mesmo sentido de buscar para que os associados da CDL deixem, então, de pagar o TACIM nesse formato da representação, da defesa do interesse do associado. Então, nós estamos, a partir da semana que vem, ingressando com uma ação semelhante ao êxito que a empresa Grifortes teve em Cuiabá. Nós estamos ingressando para que essa mesma decisão repercute a todos os associados da CDL. Segundo a Lei Orçamentária Estadual, a previsão de arrecadação dessa taxa para 2019 é de R$ 14,8 milhões. A taxa é cobrada todo ano pela Secretaria de Estado de Fazenda, com vencimento para o dia 29 de março. O valor da taxa é calculado levando em consideração a atividade desenvolvida no imóvel, o seu tamanho e a respectiva classificação de risco de incêndios. O assessor jurídico da CDL defende a decisão do ministro e também menciona impostos em que já são destinados valores para a segurança pública. Não é justo nem razoável que só uma parte da população pague por um serviço que é prestado para todo mundo. E o que ele diz com isso? Ele disse assim, que a taxa, a TACIM, ela faz parte da segurança pública. E como segurança pública, o orçamento que vai fazer a remuneração nesse órgão tem que partir do ICMS, do IPVA e do ITC-MD. Ou seja, não tem uma destinação específica esses impostos. Os governos fazem a relocação conforme há necessidade. Então, basicamente, a inconstitucionalidade dessa lei foi declarada porque a forma de arrecadação está equivocada. Não está de acordo com a Constituição nem com o Código Tributário Nacional. É uma contribuição extra que se criou antes da Constituição. A lei que exige a cobrança da TACIM é de 82 e nossa Constituição veio em 88. Então, ela é uma lei antiga, antes da nossa Constituição. Basicamente, o que aconteceu? Ele adequou essa norma à nossa Constituição, que exige que seja feita não por uma taxa específica, mas por uma distribuição dos impostos arrecadados pelo Estado. Segundo o presidente da CDL de Sorriso, a ação deve reunir as forças de demais CDLs e empresas ligadas ao sistema CNDL, a fim de não realizar o pagamento da taxa nesse ano. Nossa CDL tem, a nível de Cuiabá, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas e nós estamos vinculados também à Confederação de Dirigentes Logistas, que é Brasília. Então, nós estamos fazendo uma ação que abranja todo o Estado do Mato Grosso. Nós, enquanto CDL em Sorriso, nós somos parte de uma ação, ou seja, a gente está somando a Federação do Estado do Mato Grosso, que vai buscar uma decisão a nível de Estado do Mato Grosso. Então, caso nós tenhamos êxito nessa ação, todas as empresas ligadas ao sistema CNDL deixarão de fazer o pagamento.